Então, da minha parte eu queria saber mais, como músico, falando como músicos entre nós, como foi o processo do trabalho mesmo para desenvolver esses encontros, essa parceria que você tinha com ele? Como eu dizia, os primeiros encontros, os primeiros concertos, o primeiro disco, foi mais voltado para a minha formação clássica, e Paulo se entusiasmou com isso e tinha experiência para me seguir, porque tocamos Vila Lobos, Jacques Iber, clássicos mesmo, não é? E começamos, aos poucos, a colocar uma pecinha de Eduardo Soudo. Como eu já tinha uma experiência com o Chiquinho e o Eduardo, eu tinha uma certa ginga com esse popular, ainda não tinha chegado em Pixinguinha com ele. Obviamente, Paulo foi me passando algumas síncopes que eu poderia resolvê-las de uma maneira mais para o popular. Ele escreveu isso para você e mostrou no piano? Como que foi? Os ensaios que as coisas se passavam. Ele, sim, escreveu arranjos de Radamés Nhatali, isso escrito por ele, acho que deve estar nessa partitura. Três arranjos lindos que Paulo escreveu. E Pixinguinha, o disco Pixinguinha, não, ele escolheu alguns arranjadores. Eu teria que ver o disco para ver os nomes deles. E durante os ensaios, você pergunta como se dava. Eu tinha um instinto muito grande para... Como? Eu vou ter que passar muito mal. Você está passando?